Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente a competitividade. Se a sua empresa paga a partir de R$ 9 mil por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em engie.com.br barra Mercado Livre e descubra quanto sua empresa pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Líderes rurais de Santa Catarina estiveram hoje reunidos em um evento promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. Nas faltas, claro, desafios enfrentados pelo agronegócio neste ano, em especial o clima. A reportagem é de Arles Amaro. Os principais líderes rurais do Estado se reuniram nesta sexta-feira na Grande Florianópolis para o seminário estadual promovido pela FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, e pelo SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O evento marca o encerramento das atividades do setor neste ano. É um ano muito difícil, tanto pelos problemas climáticos que estão ocorrendo ainda, como também o problema econômico. A situação dos nossos produtos caíram sensivelmente no presente ano, mas nós sabemos que isso faz parte da atividade do agronegócio. Os principais temas que envolvem o agronegócio brasileiro foram colocados em discussão. Um dos palestrantes, o professor e engenheiro agrônomo Marcos Fava Neves, falou sobre os principais desafios, especialmente em relação ao clima e as oportunidades aliando tecnologia e o trabalho no campo. A gente tem aí uma situação ainda complexa para 2024. Hoje você tem no Brasil replantio de culturas, você tem áreas onde o algodão está entrando já em cima da soja que não vai ser colhida, você tem em Santa Catarina áreas inundadas, gente que perdeu tudo. Os produtores têm que ter um trabalho coletivo para comprar junto, pensar nas coisas juntas e proteger muito o seu patrimônio. Também esteve presente o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Raulino Jacob Bruni, que falou durante a palestra sobre a importância do saber jurídico dentro do agronegócio, especialmente sobre sucessão familiar e gestão de heranças, tema recorrente nos negócios rurais. Ainda durante os seminários, participantes falaram sobre a previsão orçamentária para 2024. O evento aconteceu em São José e reuniu cerca de 150 empresários e dirigentes de sindicatos rurais. Fultos, participantes de sindicatos rurais, Obrigado.